Flaque de cima é meu mesmo Quero um relatório de como o Tóquio tá hoje Vivo como a realeza Se vacilar eu encontro marcado com um ponto Olha meus panos de morte Cortando o giro, voando e fazendo barulho Eu não vou pedir desculpa Pra mim tanto faz o que eu meço a chegar puto Puto, puto Conta bem, conta, beleza nos lucro Faço dinheiro, sou astuto Deixo sua gig com o bolso sem ter nenhum puto Puto, puto Bem-vindo a Tóquio, meu chora Tá onde eu sou, hey, hey Fui, chele, vaca, fui, vaca, fui, chele